Sejam z1 e z2 números complexos, tais que z2 é imaginário puro, e o módulo de z1 menos z2 é igual ao módulo de z2. Para quaisquer valores de z1 e z2 que atendam a essas condições, tem-se que, aí você tem os itens, muito bem. Meus amigos, minha ideia para resolver essa questão é a seguinte, z1 e z2 são números complexos, a gente considera os vetores associados a z1 e a z2, e mais do que isso, considera também o vetor associado a z1 menos z2, o vetor que corresponde à diferença de z1 e z2, esses três vetores. Quais vetores, professor? O associado ao z1, o associado ao z2, e o associado à diferença entre z1 e z2, esses três vetores formam um triângulo. Esse triângulo vai ser um triângulo isósceles, está certo? Porque o módulo de z1 menos z2 é igualzinho ao módulo de z2. É claro que existem ainda situações degeneradas em que esses vetores não formam triângulo, e a gente vai tratar de tudo isso agora na resolução. Vamos partir do caso mais simples, na minha opinião, em que o z2... Bom, o z2 é um número complexo, está certo? Imaginário puro. Então, a sua representação no plano complexo, o seu afixo, vai estar aqui em cima do eixo complexo, o eixo imaginário, na verdade, está bom? E ele não pode estar aqui na origem, porque ele sendo imaginário, por sua parte imaginária, é diferente de zero. Está certo? Agora, a sua parte real é nula. Ou seja, ele está aqui em cima do eixo vertical. Imaginei que ele estava aqui em cima do eixo vertical, e que a sua parte imaginária era positiva para fazer a nossa primeira figura, está bom? E daí? Vamos considerar aqui o vetor associado a z2, está vendo aqui? E o seu módulo, eu disse que tem um valor c. Agora, vamos representar aqui z1 no plano complexo, está certo? Também o vetor associado aqui a z1, você observa em azul. O vetor associado a z1 menos z2, z1 menos z2, vai ter origem aqui na extremidade de z2, e extremidade na extremidade de z1. Então, é esse vetor que você observa aqui em preto, está certo? Eu estou interessado mais no módulo dele, está bom? z1 menos z2 é um número complexo, cujo afixo, no caso dessa figurinha aqui, estaria posicionado mais ou menos aqui assim, está certo? Mas o que eu estou interessado é no vetor. Mais do que isso, eu estou interessado no módulo do vetor, está certo? No tamanho do vetor. Então, temos aqui o vetor associado a z1, a z2, e aqui o vetor diferença z1 menos z2. Esse triângulo deve ser um triângulo isósceles. Por que, professor? Porque o módulo de z2 é igual ao módulo de z1 menos z2. A partir daí, a gente vai ter uma conclusão bem interessante. Como o triângulo é um triângulo isósceles, os ângulos da base são de mesma medida, eu disse essa medida alfa, eu imaginei aqui a sua decomposição em dois triângulos retângulos, está bom? E daí, professor, nós vamos ter o seguinte. O módulo de z1 vai ser igual à seguinte soma. Soma de quem? Módulo de z2 cosseno de alfa, que vai dar esse tamanhozinho aqui, de O até H, mais módulo de z1 menos z2 cosseno de alfa, vai dar esse tamanhozinho aqui de H até z1. Está certo? Então, vai ser o resultado dessa adição aqui. Só que o módulo de z1 menos z2, ele disse e não é enunciado, é igual ao módulo de z2. Então, eu troquei esse cara aqui pelo módulo de z2. Está bom? Então, essas duas parcelas são do mesmo tipo, a gente pode adicionar. A gente vai dizer que o módulo de z1 é igual a duas vezes o cosseno de alfa, vezes o módulo de z2. É só somar essas duas parcelas. E daí, professor, o que a gente pode falar sobre alfa? A gente pode dizer que alfa está ali entre 0 e 90 graus. É maior ou igual a 0, menor ou igual a 90 graus. No caso do alfa ser igual a 0, o z1 estaria lá em cima. Nós teríamos, na verdade, um triângulo degenerado, digamos assim, um triângulo isósceles hipotético, em que os ângulos da base seriam 0 e o ângulo do vértice seria 180 graus. No caso do z1 está ali em cima. No caso do alfa ser igual a 90 graus, os dois ângulos da base seriam igual a 90 graus, cada um, e o ângulo do vértice seria 0. Seria o caso onde o z1 estaria bem aqui na origem. Seriam triângulos isósceles degenerados. Mas eles têm o seu valor aqui. Porque, sendo assim, o cosseno de alfa, como o alfa está entre 0 e 90 graus, o cosseno de alfa vai estar entre quanto e quanto? Vai estar entre 0 e 1. Estando entre 0 e 1, essa expressão aqui vai ser menor ou igual a 2 vezes 1, vezes o módulo de z2. Então, o módulo de z1 vai ser menor ou igual a 2 vezes o módulo de z2. Porque o cosseno de alfa aqui vai ser menor ou igual a 1 e maior ou igual a 0. É claro, o módulo de z1 pode ser até igual a 0. Então, a gente pode botar aqui que ele deve ser maior ou igual a 0 também. Tá bom? E daí, professor, a gente pode marcar que o item correto é o item C. Mas, justifique, professor. Esse aqui é apenas um caso particular, essa figurinha aqui. A gente, na verdade, já tratou todos os casos aqui, porque os outros podem ser obtidos desse aqui a partir de reflexões. Tá certo? Eu considerei até os casos extremos em que o z1 estaria aqui na origem ou, então, que o módulo de z1 seria o dobro do módulo de z2, quando o alfa seria ali, no caso, 0 graus. Tá certo? O restante das possibilidades seriam fazendo simetrias aqui, em relação ao eixo vertical. O z1 poderia estar aqui desse outro lado. Em relação ao eixo horizontal, tanto o z2 como o z1 poderiam estar aqui embaixo, né? E em relação aqui também ao terceiro quadrante. Essa figura poderia ter sido montada aqui no terceiro quadrante, concorda comigo? Então, dizer que a parte imaginária de z2 é sempre positiva é falso, porque essa mesma figura poderia ter montado aqui embaixo, feito o mesmo argumento. Tá certo? Dizer que a parte imaginária de z2 é negativa também é falso, porque, no caso, eu posso montar a figura aqui em cima, tá bom? O item C é o item verdadeiro, tá certo? A gente pode imaginar a simetria em relação ao eixo vertical, ao eixo horizontal, e montar essa figura onde a gente quiser aqui, tá? Dizer que a parte real de z1 é sempre maior ou igual a zero também é falso, porque a gente pode considerar a simetria em relação ao eixo vertical. A gente pode imaginar o z1 desse outro lado, a gente faria o mesmo argumento, tá certo? E no caso do z1 estar do outro lado aqui, né, em relação ao eixo vertical, a sua parte real seria negativa, não seria maior ou igual a zero. Então, é falso o item D. O item E é falso, porque diz que a parte real de z1 deve ser menor ou igual a parte imaginária de z2. Mas, no caso de a gente ter a figura montada aqui embaixo, a parte imaginária de z2 seria negativa, e a parte real de z1 seria positiva. Então, o número positivo não pode ser menor ou igual a um número negativo, né? Então, o item E também é falso. Ficamos apenas com o item C de casa. A gente monta essa figurinha aqui, e a gente considera os casos degenerados. É importante que você perceba que, no caso degenerado aqui, em que o z1 teria módulo igual ao dobro do módulo de z2, tá certo? Seria justamente quando o alfa seria zero, né? Cosseno de zero seria ali um, né? Seria quando ocorresse a igualdade, né? A gente poderia também ter o z1 aqui em cima da origem, né? Seria o caso onde o alfa seria ali, digamos, 90 graus, né? Um caso hipotético, não formaria triângulo, mas, mesmo assim, nós teríamos uma possível escolha ali de z1 e de z2, tá certo? No caso do z1 estar aqui em cima da origem, tá bom? O que que aconteceria? O módulo de z1 menos z2, claro, seria igual ao módulo de z2, porque o z1 estaria ali em cima da origem, né? E, assim, as condições do problema estariam satisfeitas. É por isso, meus amigos, que o item correto é o item C de casa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!